O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou os líderes mundiais nesta segunda-feira que o Ocidente deveria continuar a impor sanções contra a Rússia e que militares russos podem utilizar armas químicas contra as tropas ucranianas. Segundo o mandatário, é necessário tratar o tema da maior seriedade, embora não tenha confirmado se armas químicas já foram utilizadas. Gostaria de lembrar aos líderes mundiais que o possível uso de armas químicas pelos militares russos já foi discutido e já naquela época significava que era necessário reagir a agressão russa de forma muito mais dura e rápida. O embargo de petróleo contra a Rússia é uma obrigação. Qualquer novo pacote de sanções que não afete o petróleo será recebido em Moscou com um sorriso, ressaltou o chefe do Executivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL